Como criar um negócio que lucra R$10.000 por mês, essa é a segunda parte, se você ainda não assistiu a primeira, o link vai estar aqui na descrição. Essa é uma sequência de três cartas que eu fiz em 2023, mostrando como em 2022 eu levei o meu negócio para R$10.000 de lucro por mês. Normalmente, para você ter R$10.000 de lucro por mês, você vai precisar de uns R$25.000, R$30.000 de faturamento, contando as despesas principais, que é tráfego, ferramentas e talvez uma ou duas pessoas na tua equipe. R$10.000 por mês você pode fazer sozinho, fato, dá para fazer isso aqui 100% sozinho. Não é tão difícil dependendo do teu nível de conhecimento e do tipo de... o valor do ticket do que você vende. Sei lá, se você tiver um produto de R$2.500, você precisa vender quatro. Agora, se você não consegue chegar em tickets altos, os teus produtos valem R$100, R$200, certamente vai sofrer um pouco mais. Isso porque é mais fácil vender poucas coisas caras do que muitas coisas baratas. Por incrível que pareça, isso pode não soar óbvio para muita gente, mas é o que é. E quando eu montei isso daqui, o que eu pensei? Esse é o primeiro grande patamar que você precisa atingir no teu negócio, é a primeira grande barreira. Se você não consegue furar a barreira dos R$10.000, parece que o negócio está sempre meio travado, vamos dizer assim. E eu espero que com essa sequência de vídeos agora, você consiga furar essa barreira. Vamos nessa, tá? Você é seu nicho. E você já está cansado de me ouvir falar isso, eu acredito. Mas isso é muito importante para você entender a linha de raciocínio desta carta. Mas você tem uma quantidade limitada de habilidades, interesses e uma perspectiva única sobre a vida. Percebe? O teu nicho, ele é sempre essa junção de coisas. Tem um vídeo explicando isso com mais detalhes. Eu tenho uma série, uma playlist de vídeos de você é seu nicho para você entender isso com mais detalhes. Mas basicamente, o teu nicho vai envolver as habilidades que você tem, os interesses que você tem na vida, para além das habilidades, sei lá. Eu tenho uma habilidade de consertar carros, mas eu tenho um interesse em tocar violão. Habilidades, interesses e a tua cosmovisão. Isso é muito importante, né? Eu já falei algumas vezes aqui, tem gente que fala que de vez em quando eu misturo religião com o vídeo. É, mas é a minha cosmovisão isso daí. Para mim o trabalho, ele está intimamente atrelado à vida religiosa. Eu acredito que como leigo eu preciso trabalhar para me santificar. Então, a tua cosmovisão faz parte do teu nicho e não tem o que fazer. Você precisa incluir ela. Perceba, ao incluir habilidades, interesses e cosmovisão, você está naturalmente selecionando o público. É assim que você faz uma persona. Então, precisa desenhar a persona. É só começar a botar a tua visão de vida, as tuas opiniões, as tuas habilidades e você vai atingir a persona correta. Beleza? Vamos lá. O que define o seu nicho são essas coisas. E nesta carta, ou neste vídeo, nós vamos falar sobre como conseguir a audiência certa, como se diferenciar da concorrência, como descobrir quais ideias funcionam e quais não funcionam. Vamos lá. Como descobrir a audiência certa, parte 1 de 3 desse vídeo. Primeiramente, vamos abolir o termo audiência. É muito importante que você entenda. Eu também tenho uma live aqui para você assistir. Em que eu falo sobre signo, significado e referente. A audiência é um termo abstrato. Que não tem um referente na realidade. Não consegue falar com facilidade o que é audiência. Porque a audiência nada mais é do que um conglomerado de pessoas. Então, se você fica se referindo ao grupo de pessoas que te segue sempre como audiência. Por incrível que pareça, por mais idiota que pareça, isso que eu vou te falar, é você para de pensar neles como pessoas. É tipo falar da sociedade. Quando fala sociedade, tu esquece que sociedade nada mais é do que união de indivíduos. Quando você pensa no indivíduo, no ser humano, na pessoa que está lá, melhora muito. Eu me lembro de uma série, How to Get Away with Murder. Como escapar com assassinato, não lembro o nome dessa. A série em inglês é How to Get Away with Murder. E existe uma... Em uma das temporadas, a advogada quer processar o Estado para defender... Se eu não me engano, ela estava... Se eu não me engano, faz tempo que eu vi. Ela estava processando o Estado por ser racista com os prisioneiros negros. E aí, o que ela faz para ela conseguir processar o Estado? Ela escolhe um cara. Por quê? Porque muito melhor do que falar da comunidade de negros, é melhor ela pegar um rosto com um nome, com CPF... CPF, sei lá como é que chama os Estados Unidos, né? Uma pessoa para simbolizar aquela comunidade. Por quê? Porque isso gera mais comoção, isso funciona melhor. Então, o processo daria mais certo para ela, né? E eu acho que isso é importante da gente entender. Quando você pensa nessa massa amorfa de pessoas, você tende a esquecer que são indivíduos e que você transforma eles em números. E aí, em vez de você se preocupar em fazer o melhor conteúdo para aquelas, sei lá, 50 pessoas que assistem o teu story, tudo que você fica pensando é Ah, mas eu precisava ter 500 assistindo o meu story. Tu esquece que é um ser humano e tu pensa que é um número. Isso faz o teu conteúdo piorar, por mais bobo que pareça que eu estou te dizendo. Por isso, nós vamos chamar os teus seguidores de seguidores. Mudança simples de nomenclatura para você se lembrar que são pessoas. E que pessoas, elas têm desejos, vontades, desafios e problemas, assim como você. Por isso que, como que eu encontro os seguidores certos? De um jeito muito simples. Você passa a ensinar você mesmo. Do tipo, eu quero aprender a gravar vídeo. Beleza, eu vou lá aprender a gravar vídeo e depois eu vou falar para os meus seguidores. Ah, eu quero melhorar meu casamento. Eu vou dar um jeito de melhorar meu casamento e depois eu vou lá falar para os meus seguidores. Simples. Ensine você mesmo, eu vou te explicar isso melhor. Como eu produzo conteúdo? Usa episódios do meu dia a dia para refletir sobre o que eu tenho feito. Isso que é muito importante. O jeito mais fácil de você criar conteúdo todos os dias é trazendo episódios do teu dia a dia e usando eles para chegar a reflexões. Exemplo, hoje é dia 2 de setembro de 2024. Eu mandei uma carta hoje de manhã. Isso aqui é uma carta. Minhas cartas são meus e-mails. Vai ter o link para você se inscrever na minha newsletter aqui na descrição desse vídeo também. Eu mando e-mails gratuitos de segunda a sexta-feira, toda semana. E no e-mail de hoje eu falei, olha, veja, eu fiquei uma semana sem mandar e-mail porque eu estava meio cansado de fazer tanto conteúdo e eu precisava de uma folga. Então eu precisava pensar um pouco. Porque criar conteúdo todo dia não é tão simples assim. De vez em quando você tem que dar uma pausa e pensar um pouco melhor nisso. Olha isso, isso foi um episódio do meu dia, ou seja, ou da minha vida. Então eu fiquei uma semana sem fazer conteúdo por e-mail. Eu não parei outras fontes de conteúdo. Eu fiquei uma semana sem mandar e-mails. Porque eu estava tentando encontrar novas formas de escrever, novos textos, enfim. E aí eu posso refletir sobre isso. E essa reflexão, ela me mostra o problema que eu estou enfrentando no momento. Qual o problema que eu estava enfrentando? Cara, eu estava meio estafado, cansado mentalmente. Eu não conseguia ter boas ideias. Isso é um problema real de qualquer produtor de conteúdo. Você vai perceber que tem vezes que você não vai conseguir criar. Você vai estar meio cansado, sem criatividade, meio que num limbo, assim, criativo, sabe? E a partir dessas reflexões, veja. Eu fiz a reflexão primeiro e aí eu criei o meu conteúdo. Quando eu sento no computador e começo a escrever as possíveis saídas para esses problemas, isso vira uma carta. Isso vira o roteiro de um vídeo. Isso vira a sequência de um post. Isso vira um story. Tudo isso vira conteúdo. Você tem que parar para entender isso. Isso é muito importante. As pessoas pensam que a vida delas é desinteressante, mas a tua vida, ela só é desinteressante porque você está com a lente errada. É como se você tivesse que trocar a lente da tua câmera para enxergar o teu mundo mais colorido, vamos dizer assim. A tua vida, ela tem muitos aspectos interessantes. É que você não está parando para enxergar eles, porque eles acontecem normalmente. Para você é corriqueiro. Mas para os outros é muitas coisas que você faz que são interessantes. Ah, mas como é que é interessante? Eu não saio de casa, eu só fico no escritório, sei lá o que. É, só que você esquece que a vida, ela não é só o mundo exterior, mas ela também é o mundo interior. Uma boa parte do meu conteúdo é o meu mundo interior. Ou seja, eu pensando sobre as coisas. Eu tirando conclusões. Eu descobrindo coisas internamente. E isso faz muita diferença. Você tem que lembrar disso. As pessoas, elas não se identificam com o que você faz apenas. Elas se identificam com o que você pensa. E tudo isso vira teu conteúdo. É simples, né? É tão simples que parece loucura que isso funcione. Eu não defini nicho, eu não defini persona, eu nem sequer tinha um produto para vender quando eu comecei. Eu só observei e refleti sobre a minha vida. É fato. Daqui a pouco eu vou te explicar como exatamente eu comecei e você vai entender. O que você gosta de consumir na internet? Vai. Começa por isso. O que você gosta de consumir na internet? Alguém está me ligando no meu celular. Muito simples. Abre o teu celular. Vai ver quem você está seguindo. Vai ver em que canais você está inscrito. E aí você vai começar a descobrir o que exatamente você consome. Isso vai te dar uma luz sobre os teus interesses. Agora, a segunda pergunta é. Por que você segue essas pessoas? Por que você está seguindo fulano, cicrano, esse cara, aquela mulher? Você está seguindo porque você quer aprender o que ele tem para ensinar? Por que você inveja a vida dele de alguma forma? Por que ele é um exemplo para você? Uma coisa é fato. Normalmente, quando a gente está seguindo pessoas para o nosso desenvolvimento, nós estamos seguindo elas porque elas nos ajudam. As coisas que elas falam nos ajudam e mais, você se diverte acompanhando essas pessoas. E assim, se divertir parece que é dar risada. Não, eu me divirto assistindo aula. Eu espero que algumas pessoas se divirtam com meus vídeos, sacou? Porque é divertido adquirir conhecimento. E aí, deixa eu te contar um segredo sobre essas pessoas. Elas estão apenas falando sobre algo que já viveram e estudaram. Por isso falam tão bem. Você só tem que fazer o mesmo. Uma coisa é assim. Não adianta você querer criar conteúdo se você não fez nada na sua vida. O teu conteúdo vai ser então... Se eu não fiz nada na minha vida. Nada, minha vida não tem nada. Minha vida é uma parada, é monótona. Tá. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a fazer alguma coisa. E você vai começar a contar para as pessoas como está sendo a experiência de fazer. Se você já fez algo, é muito simples. É só contar o que você fez e como você fez. Basicamente, o que eu faço aqui todo dia. Eu venho contar como eu fiz, o que eu fiz e por que eu fiz. Beleza. Agora, vamos lá. Quando você usa a sua própria vida para criar seu conteúdo, é como se você estivesse ensinando o seu eu do passado. Ou o seu eu do presente. Veja, eu digo que nós temos os três tempos verbais aqui para criar conteúdo. Eu posso criar conteúdo sobre o que eu fiz, meu eu do passado. E aí, quando eu crio esse conteúdo, eu já cheguei a conclusões e resultados. Então, eu posso ensinar as pessoas. É como se eu estivesse voltando no tempo e tentando ensinar a mim mesmo para eu não cometer os mesmos erros. Eu posso criar conteúdo sobre o que eu estou fazendo. Então, eu posso te contar o que eu estou tentando fazer agora. Por exemplo, eu não estou mais tentando chegar a 10 mil de lucro. Eu estou tentando chegar a um número muito diferente desse. E terceiro, eu posso te contar sobre os meus planos futuros. O que eu pretendo fazer. Ainda não comecei. O que eu penso que vai dar certo. Quais são os meus planos para lá na frente. Conforme você vai criando conteúdo nesses três tempos verbais, basicamente o que você está fazendo é se ajudando. Olha, isso é muito massa. Na internet, eu consigo te ajudar enquanto eu me ajudo. Cara, isso aqui é coisa impressionante, entendeu? Eu te ajudo enquanto eu me ajudo e ainda faço dinheiro com isso. Isso aqui é uma coisa que eu nunca vi antes na história. Sei lá, eu não estudei tanta história assim para te falar também. Estudei um tanto. Mas, enfim, tu entende. É um pouco de hipérbole aqui. Mas, de fato, nunca foi tão simples, apesar de que demora, toma tempo e não é tão fácil quanto as pessoas pensam. Mas, nunca foi tão simples você criar um negócio de educação. Ou seja, eu venho aqui te ajudar a se educar de alguma forma, deixar de ser ignorante em vários assuntos, e isso acaba me ajudando também. Isso é impressionante. Vamos lá. Cada e-mail, post e vídeo que você cria será um ensinamento para si mesmo. É assim que você se transforma em alguém que você mesmo seguiria, sendo útil. Esse é o lema. Esse é o grande lema da produção de conteúdo. Como eu faço para crescer na internet e ganhar cliente e ganhar seguidor? Ser útil. Seja útil. Quanto mais você for útil às pessoas, melhor vai ser. E esse critério é imbatível. Será que eu mesmo me assistiria? Será que eu mesmo me ouviria? Será que eu mesmo me leria? Se você perceber que o que você está fazendo você mesmo não consumiria, por que você espera que alguém vá consumir? Não faz sentido nenhum isso aí, entendeu? Beleza. Eu só ensino para as pessoas o que eu mesmo gostaria de estar ouvindo. E é por isso que o conteúdo só melhora. Eu sou o meu primeiro e melhor aluno. Isso que é impressionante. Eu piro nisso aqui. Tente sempre olhar para o seu conteúdo a partir dessa perspectiva. Se eu fosse o meu próprio aluno, o que eu estaria pensando? E adivinha quem vai me seguir por esse conteúdo? Pessoas parecidas comigo. Assim ó, 99% de quem está aqui assistindo esse vídeo é de alguma forma parecido comigo. De alguma forma gosta de coisas que eu gosto. Vive uma vida parecida com a minha ou almeja essas coisas todas. Pessoas que pensam as mesmas coisas que eu, que passam pelas mesmas dificuldades que eu e que estão atrás dos mesmos objetivos. Segredo nosso, tá? É muito mais fácil vender para essas pessoas. Por quê? Porque aí eu só vendo o que eu mesmo gostaria de comprar. Dá para você vender coisas que você não compraria? Certo que sim. Evidente que sim. Mas é mais fácil você ficar vendendo coisas que você mesmo compraria. E é muito fácil você apresentar essas coisas que você compraria quando a tua perspectiva de criação de conteúdo é essa. É ensinar como se eu estivesse ensinando para mim mesmo. Beleza. Vamos para a segunda parte desse vídeo. É assim que você se diferencia da concorrência. Ou deste áudio, se você estiver ouvindo no Spotify. Olha que novidade. Essas cartas estão também lá. Quando eu conto minhas histórias como se estivesse ensinando a mim mesmo, eu começo a colocar minha perspectiva pessoal no conteúdo. Se eu estou falando a coisa certa ou a coisa errada, não importa muito aqui. O que importa é que eu estou sendo autêntico. E a autenticidade é o que faz você não ser mais um. Isso aqui é muito importante entender. A partir do momento em que eu quero impressionar as pessoas, que eu quero ser elogiado ou que eu estou com medo de ser criticado, eu perco a minha autenticidade. Por quê? Porque eu paro de ensinar como se eu estivesse num quarto sozinho comigo mesmo, sem julgamento. E eu começo a me moldar a uma coisa que eu criei na minha imaginação. Então, na minha imaginação, eu decidi que as pessoas não gostam do meu sotaque. Eu vou mudar meu sotaque. Ah, na minha imaginação, eu decidi que as pessoas não gostam da minha voz. Então, eu vou tentar mudar a minha voz. Na minha imaginação, eu decidi que eu sou feio. E às vezes a gente é feio mesmo, não tem problema. Deus viu o coração, não tem problema. E aí eu paro, não quero aparecer no vídeo porque eu sou feio. Vou te falar, cara. Tem gente mais bonita e mais feia que você, em todo lugar, fazendo vídeo e não fazendo vídeo, entendeu? Então, assim, não é isso que vai te atrapalhar. Mas o que eu quero te dizer aqui é o seguinte. Quando você perde essa autenticidade, você entra para a maioria. E a maioria das pessoas são papagaios. Repetem coisas que ouviram e acharam legais. Nunca pararam e nem vão parar para pensar se o que ouviram está certo ou errado. Apenas repetem. Veja, quando você começa a colocar o julgamento dos outros na frente, você passa a fazer isso porque é uma coisa meio segura. Eu só repetir o que alguém já disse. Porque daí eu sei que não tem... Eu vou estar falando uma coisa que a outra. Não precisei perder a minha energia pensando, a minha energia mental pensando nas coisas. E por isso, eu não vou ter pensado nada errado. Se eu errei, eu errei a mesma coisa que aquele cara. Então, eu corro menos risco. É falso isso e é ruim para a tua produção de conteúdo. Você não vai se diferenciar nunca, cara. Quando você se coloca no modo reflexões sobre minha própria vida, você para de apenas repetir os outros. Você começa a construir a sua própria filosofia de vida. A sua própria perspectiva. A sua própria cosmovisão. Eu penso as coisas que eu penso, não só porque eu estudo ou leio e vejo vídeo, etc. Não. É porque eu paro para repetir sobre essas coisas. E tirar minhas conclusões delas. Ah, isso daqui que eu li, eu concordo. Isso aqui eu discordo. Por causa disso, por causa daquilo. Então, por exemplo, eu sei que dá para a empresa faturar muito mais se eu contratar um monte de gente. Eu sei disso. Se eu quero faturar... Faturar, não. Faturar, sei lá, 50 milhões por mês, não vai dar para fazer sozinho, entendeu? É muito difícil. Muito, muito para não dizer que é impossível. Então, eu sei que se eu contratasse mais gente, eu faturaria muito mais. Mas se eu preciso de 50 milhões por mês? Percebe que isso é um raciocínio que eu faço comigo mesmo. Não é uma regra que eu li num livro ou que eu achei... Não. Eu fiquei pensando isso comigo mesmo. Cara, de quanto eu realmente preciso? Será que eu preciso almejar esse tanto? Eu acho que não. E isso faz com que eu mude a minha perspectiva do trabalho. Olha, veja, eu falei numa carta uma vez, e eu não vou trazer isso 100% aqui, porque me tomaria uma meia hora para explicar, sobre os coaches e os anti-coaches, né? O pessoal que fica te motivando e o pessoal que fica falando que você é um merda. Existem esses dois, né? E eu discordo dos dois, cara. Eu discordo dos dois. E eu só descobri que eu discordava dos dois quando eu parei de repetir o que eles falavam e comecei a pensar sobre o que eu mesmo acho dos assuntos que eles falam. Agora, aqui vai um exercício para você. Separe 10 minutos do seu dia, todos os dias, para escrever sobre o que está passando ou o que você está sentindo. Esse é um exercício para você começar a olhar a sua vida pelos seus próprios olhos e não mais pelos olhos dos gurus, influenciadores. Cara, qualquer um. Tu tem que aprender a olhar a vida pelos teus olhos, porque senão você nunca vai aprender a pensar sobre ela, sobre o que você pode fazer de diferente, o que você pode mudar. Você vai ficar sempre repetindo, 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 repetindo. Você precisa pensar sobre essas coisas que eu estou te falando aqui nesse vídeo. Você precisa pensar sobre a ideia de você a ser um nicho. Você precisa pensar sobre a ideia de um one person business. E por aí vai. Última parte. Seus seguidores vão te mostrar quais suas melhores e quais suas piores ideias. Isso aí acontece fato. Como? Vamos ver. Você precisa começar a postar. Inclusive, tem que ser todo dia, na minha opinião. Poste o máximo de carrocéis que puder. Primeiro, por que carrocéis? Porque eles permitem que você escreva mais. Assim, suas ideias são melhor explicadas para quem te segue. Não adianta. O conteúdo na internet, por mais que ele apareça em vídeo, o melhor dele vem sempre de texto. Escrever é a atividade principal para quem quer trabalhar na internet. Muito mais do que gravar. É mais importante que eu escreva do que que eu grave. Porque quando eu escrevo, eu melhoro. Agora, vamos lá. Por que postar o máximo de carrocéis que você puder? Porque quanto mais você postar, mais rápido você descobre. Primeiro, que assuntos você realmente domina e que assuntos você não aguenta continuar postando porque você não tem mais o que falar sobre eles. E o que seus seguidores querem ouvir de você. Isso é muito importante. Você precisa descobrir o que seus seguidores querem ouvir de você. E eles vão te dizer isso de várias formas. As duas principais é eles vão te mandar mensagem, eles vão escrever, vão comentar, vão falar o que eles acharam. E a outra é você vai ver os números brutos do teu vídeo, do teu texto, do teu post. E você não tem que olhar só para like ou só para comentário. Não, você tem que olhar para a totalidade dos números. Quando algum assunto for muito melhor do que os outros, você não vai ter dúvida. Não é que vai ter mais like ou mais comentário ou mais salvamento. É que vai ter muito mais de todas as métricas. Um vídeo aqui do meu canal que funciona, ele tem muito mais watch time, tem muito mais visualizações, dá muito mais dinheiro, dá muito mais inscritos. Então, tudo é muito superior num conteúdo que funciona. E isso você tem que descobrir logo. Quanto mais rápido você descobrir isso, mais cedo você vai conseguir vender algo para quem te segue. Vamos a alguns passos simples para eu ser ainda mais claro. Passo 1, você começa a postar. Passo 2, alguns dos seus posts vão ter mais engajamento. Like, comentário, salvamento, compartilhamento, tudo isso ao mesmo tempo. Terceiro passo, veja o que tem de diferente nesses posts. Qual é o assunto? Como eu escrevi ele? O que eu ensinei nele? Como que era o texto? Como que eram os parágrafos? O que tem de diferente nesse post? Se é um vídeo, mesma coisa. O que tem de diferente nesse vídeo? Como eu comecei o vídeo? Como eu continuei o vídeo? Qual a estrutura do vídeo? Quarto, poste mais sobre o mesmo assunto. Poste mais no mesmo formato. De escrita, de vídeo, não importa. É só isso que eu faço. Eu fico testando ideias e vendo quais geram mais engajamento. Inclusive, diga-se de passagem, este formato de vídeo que eu estou fazendo agora, ele não gera muito engajamento. Ele não é um bom formato no meu canal. Mas eu me comprometi a terminar essas três cartas, então eu vou terminar. Mas eu já vi que ele não funciona tão bem quanto os outros. Então talvez eu pare de fazer ele. Por quê? Porque eu estou testando e descobrindo o que mais funciona. E aqui é importante. O engajamento que você tem que olhar é esse total. É esse todo. Quando tudo fica maior, tudo fica melhor. Entendeu? As melhores, vamos lá. As melhores ideias vão ganhar novos pontos de vista. Novas histórias, novos ensinamentos. É assim que eu cresci. É assim que eu saí do zero para 400 mil seguidores no Instagram. É assim que eu saí do zero para 50 mil inscritos no canal do YouTube. É assim que eu comecei a vender mais. As pessoas me falam o que elas querem aprender comigo. Ou elas me falam mostrando aquele monte. Os números estão me dizendo porque eles são muito maiores do que o resto. Ou elas literalmente me falam. Elas mandam mensagem, mandam áudio. Elas explicam o que elas querem que eu ensine. Inclusive, deixa aqui no comentário. Tanto faz se você está no YouTube e no Spotify. O que você quer me ver falando aqui. Isso vai me ajudar muito a criar mais conteúdo. E se inscreva no canal também. A gente se vê na terceira parte dessas três cartas. Um grande abraço e até mais.